E nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando. Demissões confirmadas do Flamengo, reformulação, sinal de alerta ligado, preocupação com a rascaeta e muito mais a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Vem comigo nação porque eu tenho muitos detalhes importantes pra você ficar atento, pra você ficar ligadinho em tudo que acontece. A partir de agora eu quero dar um recadaço pra você. Presta sua atenção. Eu tô chegando pra dar um recadão pra vocês da OneFootball. Acompanhe todos os detalhes desta reta final do Mundial de Clubes pelo aplicativo. Fique de olho nas partidas entre Real Madrid e Al-Rilau pela decisão em tempo real e terceiro e quarto lugar entre Flamengo e Al-Ali. O Mundial de Clubes está aí pra você ficar de olho em tudo que rola. Notícias, estatísticas, acompanhar os jogos em tempo real e muito mais. Baixe agora o aplicativo da OneFootball. É muito fácil, tem o QR Code na tela e tem o link aqui na descrição pra você baixar. Vamos lá! Pois bem, tá aí a OneFootball, link aqui na descrição. Gente, deixa eu falar com vocês uma parada muito séria. O que tá acontecendo é o seguinte. Existe um processo interno no Flamengo de reformulação depois das primeiras avaliações do técnico Vitor Pereira. Aliado aos resultados também. Vocês sabem que isso tudo mexe, que isso tudo interfere. Então, teremos demissões confirmadas no Flamengo que serão feitas via negociações direta, rompimento de contrato ou então até mesmo empréstimos. Existe dentro do Departamento de Futebol do Flamengo a certeza de que determinados jogadores precisam ser negociados. Alguns por certeza da direção e outros por parte do técnico Vitor Pereira. Como é o caso do Marinho, por exemplo, o Vitor não quer contar com o jogador e espera que o Flamengo faça a negociação em breve. Vidal se queimou muito com os recentes episódios. É outro jogador que tá na alça de mira pra ser negociado pelo Flamengo. Hugo Souza já era pra ter saído. Ainda não saiu porque o Flamengo vive um problema de segundo goleiro. Então, existe toda uma situação nesse sentido pra se esperar um pouco mais. Mas o Flamengo vem analisando propostas, o Flamengo vem atento, o Flamengo vem ligado à situação envolvendo o goleiro. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Não se surpreendam de forma nenhuma se tivermos surpresas efusivas com relação à mudança no elenco. Nós estamos aqui no Marrocos acompanhando o Flamengo, acompanhando todos os detalhes. E o que eu posso dizer e trazer pra vocês é o seguinte. Que existe uma preocupação com relação à decisão da Recopa. Tivemos uma sequência de conversas na concentração do Flamengo. Primeiro, tivemos uma reunião entre os jogadores, um pacto pela conquista do Teta da Libertadores. Tivemos uma conversa séria entre as principais lideranças do elenco, se cobrando. Tivemos uma conversa também do Marcos Braz com o elenco do Flamengo. Conversas entre Bruno Spindel e Marcos Braz e o técnico Vitor Pereira. Então, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O clima esquentou, as reuniões vêm acontecendo. Eu não estou aqui falando de crise. Eu estou aqui falando de cobrança mediante a resultados que esperávamos que pudesse acontecer e não aconteceram. É disso que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. Nada mais, nada menos do que isso. Então, nesse sentido, é que a gente vem acompanhando situações inerentes ao Flamengo, ao dia a dia, a mudança. E com relação ao Vitor Pereira, eu estava conversando com alguns amigos jornalistas e também conversei com duas pessoas do Flamengo que me alertaram a situação perigosa do relacionamento inicial do Vitor Pereira com o Arrascaeta. Quando, na entrevista coletiva, o Vitor falou que o Arrascaeta não dava tanto equilíbrio. Essa fala preocupou muito, muito mesmo, os comandantes do Flamengo em nível de diretoria e presidência. Por quê? Existe um temor que, logo nesse começo de trabalho do Vitor Pereira, possa haver um embate do técnico com o Arrascaeta. E o pior não é isso. O pior é que o elenco do Flamengo, ele já olha meio desconfiado para o Vitor Pereira. Apesar das declarações do Gabigol, que o elenco está fechado, vocês sabem que discurso para empanhar ser uma coisa, discurso lá dentro é outro. Então, essa proximidade dos elencos de Flamengo e Corinthians, isso aí causa preocupação. Porque, vocês viram, se o Fagner chega numa entrevista coletiva para falar mal do Vitor Pereira, vocês imaginem internamente o que não se faz ou não se fez com o técnico. Vocês imaginem. Vocês imaginem só o que os jogadores do Corinthians já não devem ter passado para os jogadores do Flamengo. Então, assim, o clima para o Vitor Pereira é um clima extremamente perigoso. É perigoso porque o técnico já chega numa condição de rebote, de estresse. Porque muita gente sabe que o técnico do Corinthians já fez um bom trabalho em alguns momentos, mas ficaram bolado com ele em outros. Então, assim, tem toda uma série de situações que deixam a direção do Flamengo extremamente preocupada nesse momento. Vou dizer para vocês, extremamente preocupada nesse momento está a diretoria do Flamengo com essas situações envolvendo o Vitor Pereira e envolvendo o relacionamento com o elenco do Flamengo. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Ainda falando sobre reforços, hoje o menino Ângelo deu um depoimento dizendo que está focado no Santos, que quer jogar pelo Santos. Tudo isso faz parte de uma estratégia para que o jogador não se desgaste com a torcida do Peixe, que é uma torcida que cobre e, até em muitos momentos, violenta. Então, tudo isso aí faz parte de uma sequência de combinados entre os dirigentes. Vamos aguardar. A FIFA, depois de uma confusão de tirar o jogo de Rabá para a Tange, depois volta para a Rabá, confirmou 12h30, meio-dia e 30h, o jogo do Flamengo com o Awale para o próximo sábado em Tange. Então, você, torcedor rubro-negro, que me acompanha, muita gente veio de Tange para Rabá, acreditando que o jogo seria aqui, porque estava no site da FIFA. Então, vou dizer, vamos gastar mais 15 dólares de trem e vamos voltar para a Tange. Não vai ter jeito, o jogo vai ser lá, a bola vai rolar lá. O Flamengo hoje realiza o seu último treinamento aqui em Rabá, depois vai para a Tange em definitivo, não volta mais a Rabá. O Flamengo vai partir de Tange diretamente já para o Brasil nesse retorno. E a gente aqui, ligado, acompanhando todos os detalhes envolvendo o Flamengo, para você que fica atento, para você que fica 100% com a gente aqui. Então, é isso, Nação Rubro-Negra. A qualquer momento, eu volto com muito mais informações do Flamengo, para você ficar atento, para você ficar ligado, para você ficar em cima do lance. Você já sabe como é. As coisas acontecem, a gente traz sempre aqui, primeira mão, para que você fique atento, para que você não perca nenhum minuto de informação do Flamengo sequer. Então, é isso, aquele forte abraço. Valeu, Nação Rubro-Negra. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por tudo que vocês representam para mim. E muito obrigado pela força do trabalho. Espalhe os vídeos do Choque. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho. Chega na 600 mil. Muitas camisas do Flamengo, muitos prêmios e muito mais só para vocês. Valeu, rapaziada. É isso aí. Tamo nessa.